Há sinal de dois, dois, três Menor na laje, tá de quatro, sete Rifles e rifles na mão do pivete Ninja sem face, um ladrão de cofre Guerra roubana sempre acontece Jesus mal verde me abençoou Vivo na risca, não vivo na sorte Ou era menor, pegava roupa emprestada ou balha de briga Brincava com a morte, guerra da área Todos querendo o ponto na esquina Mulheres, drogas e armas Noite mal dormida O ódio consome minha mente a dias Guerra de facção Quanto sangue já foi derramado na esquina Guerra de território Peça raspada, guardada dentro do depósito Mena na esquina fazendo escritório Adrenalina pro sapro ódio Pronto pra puxar o gatilho Sou bem vivendo na zona de conflito Sempre pronto na hora do confronto Não ando em bonde, eu ando em bando Se eu to com os pit na pista Corre pra longe, eu chamo a reforça Sem mano pra mim isso é uma grande piada Sem mostrar a cara, eu invado sua quadra Se brota na área, cuidado onde pisa Aqui é divisa igual faixa de Gaza Há sinal de dois, dois, três Menor na laje, tá de quatro, sete Rifles e rifles na mão do pivete Rifles e rifles na mão do pivete Há sinal de dois, dois, três Menor na laje, tá de quatro, sete Rifles e rifles na mão do pivete Rifles e rifles nobo Rifles e rifles nobo U Rifles E Rifles R ш